O que foi bem prático, não foi elaborado, foi bem prático, só que ele é muito amplo isso mesmo, dá para trabalhar em várias matérias, história, geografia, e os crianças poder conhecer mesmo o mapa. Então, este mapa curado, quem olha assim fala, mas eu não vou fazer isso, isso aqui gente é muito válido, ele serve para a gente mesmo, porque na rosa, por exemplo, você não tem internet, você não tem uma máquina para criar um mapa, e você pode fazer com o perfurador manual mesmo, no caso aqui foi aquele vazador, ele é difícil de achar que o perfurador é achar, porque quem usa é sapateta, para fazer os furos em coro, e é caro, e é difícil de ser encontrado, mas você pode usar, tem caneta que é bem, o metal é bem firme, dá para furar, eu já fiz o teste, tem o perfurador manual, que dá para furar também, a partir disso daí, vocês não tiveram a ideia de fazer um quebra-cabeça? também, poderia, com quebra-cabeça com material reciclado. É, então, é isso que eu falei para ela, não há necessidade de a gente comprar esse corino, não há necessidade de comprar nada, pode ser tudo reciclado, você pode fazer no papel cartão, que é mais puro, não precisa ser no corino, você tem que abrir as possibilidades, você tem que usar o que você tem em mãos, e é muito bom, pode fazer desse tamanho, pode fazer um maior, você pode fazer no EVA as regiões e depois com os alunos, dá para eles, porque isso aqui dá para fazer na folha do caderno, esse tamanho aqui, e confeccionar as regiões, e eles vão colocando, isso é muito bom. É, é o que eu falei, se fizessem quebra-cabeça, você colocaria as regiões coloridas, para eles irem montando. Eles vão montando, e é bom, porque depois olhando o mapa, mesmo que ele esteja assim, eles vão conseguir visualizar as regiões aqui dentro. Com certeza. É muito fácil de trabalhar com as crianças. E ele é para ser assim, você coloca ele para você desenhar. Você faz, confecciona, o mapa que você quiser, do estado de São Paulo, do Brasil, o que você quiser. Você cola na lousa, empita, e marca com a canetinha, agora não é mais giz, né? Antigamente batia o giz assim, e ficava marcado, você ia lá e ligava os pontos. Agora, como é essa lousa de caneta, você vai contornando, vai fazendo os pinguinhos, depois vai lá e contorna, e trabalha com as crianças. É muito melhor, né? Eles aprendem com muito mais facilidade essa, a geografia, né? É um interesse muito maior. É, veja. E uma fixação do conteúdo muito boa. Muito boa. Só que aí você, no caso, se você pedir para eles confeccionarem, o que você vai trabalhar com eles? Matemática. Matemática. O português, que eles vão ter que saber o que que é uma escala, o que que é o diminuir, recuar, aumentar. Na história. Legenda, né? Legenda, o que que significa cada legenda. Na geografia, as regiões. As regiões. Na história, a história das regiões, de como foram constituídas. É uma dança dos mapas. Até a mudança dos mapas. A história de cada país, de cada região. De cada estado, estado de cada um. Qual que é o tipo de economia do estado que você nasceu, da cidade que você nasceu. É uma cidade turística, não é? Sua família, que eu dominei de qual região. Muito legal. Gostei muito. Mariana, só falei uma pergunta. Já que esse mapa é duradinho, tem como ser trabalhado na questão do braio? Tem. A gente vai pegar... Tem. Você pode colocar, ele fica em alto relevo, assim, então dá para trabalhar isso. A gente consegue ver o que que é táctico. Projeto de geografia. Tchau, tchau.